Oi galera, bora preparar uma receita. Ela pegou um bolo pronto, depois jogou na vasilha, jogou leite, né, chocolate. Beleza, gente, eu quero comer. Amassou tudo, tudinho, tudinho. Aí depois ela colocou num plástico, depois ela colocou outro plástico por cima e amassou aquilo tudo, gente. Então, tu separa aí, gente, que delícia. Aí depois na outra panela jogou o quê? Manteiga, açúcar e essência. E fez um graça aí, gente. Eu faço, isso não dá certo. Ai, me fala o que eu tô fazendo de errado. Pronto, gente, virou. Depois ela enrolou tudo isso. Ai, rocambole, eu quero tu. Depois na outra panela, gente, ela fez um banho marinho aí de chocolate. E jogou por cima, gente, do nosso rocambole da massa, gente. Sério, é muito bom. Muito bom. Ó. Gente. Beleza, gente. Depois ela levou pro quê? Pro refrigerador, gente. Já tá pronto, assim, super facinho. Faço em casa e depois... e aí bita... E aí...